Bolsonaro veio aqui ontem no Congresso Nacional entregar o seu plano, as suas prioridades para esse segundo bienio 2021-2022, o que ele e o que o governo desejam aprovar no Congresso Nacional nesse segundo bienio. E eu já começo com uma primeira crítica que é a seguinte, quem tem 35 prioridades não tem prioridade nenhuma. Não tem 35 prioridades, prioridades são 2, 3, 5, 10, se você quiser ser muito otimista. Agora, mandar para o Congresso Nacional 35 prioridades é, primeiro, querer jogar nas costas do Congresso Nacional uma responsabilidade que é do Executivo, que é de articular via Casa Civil a maioria para aprovar os projetos, e, segundo, saber que não vai conseguir aprovar a maioria deles e ter discurso para 2022. Para vocês terem uma ideia, Temer, para fazer esse mesmo ato de entrega oficial solene de prioridades do governo, entregou, quando foi presidente da República, 3 prioridades. Ele conseguiu entregar duas delas, primeiro a PEC do Teto, depois a Reforma Trabalhista. A terceira, que era a Reforma Previdenciária, não conseguiu, mas deixou o relatório pronto para ser votado em plenário. Então, prioridade é prioridade. Da mesma maneira que alguém que tem 22 ministérios, como Bolsonaro, significa que não tem prioridade nenhuma na elaboração de políticas públicas, porque boa parte disso poderia ser transformado em secretaria, numa reforma administrativa, que o Bolsonaro não vai querer fazer porque quer manter a maior parte desses cargos. Vai, inclusive, muito provavelmente, criar novos ministérios para atender as demandas dos seus novos aliados, dos seus novos amigos do Centrão, condenados, réus por corrupção, por lavagem de dinheiro. Mas, enfim, o primeiro ponto é esse. O governo que elenca 35 prioridades é um governo que não tem prioridade nenhuma. Outro ponto é o seguinte, os projetos são ruins? Não acho que sejam. Aliás, três deles, ou eu sou autor ou eu sou relator. Dois deles eu já consegui aprovar aqui no plenário da Câmara dos Deputados, aliás, sem contribuição nenhuma do governo. E eu acho engraçado eles quererem agora o crédito pela aprovação, um, de um projeto de minha coautoria, que é o marco das startups, com o relatório do deputado Vinícius Poit, que trabalhou muito, mas muito para que fosse aprovado, para que fosse um marco na modernização do sistema de startups, para que a gente pudesse incentivar a inovação no Brasil, e para que, caso a gente tenha uma nova garagem, em que surge uma nova Microsoft, essa garagem não seja fechada por trabalho escravo ou por inadimplência de tributação, que é o que aconteceria antes da aprovação desse marco. Nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados e o governo anunciou, né, entre essas 35 prioridades, de aprovar no Senado. Aliás, por falar nesses projetos, né, para quem coloca aí, ah, o que faz é birra, né, como se o Presidente da República cometendo crime e eu criticando o crime do Presidente da República denunciando o crime fosse birra, né, e não fosse meramente o cumprimento da minha obrigação como deputado federal. A maior parte dos projetos que o governo elencou como essas ditas prioridades são bons projetos. São projetos da pauta econômica que o governo deveria ter pautado e construído maioria para aprovar nos dois primeiros anos de governo, que é quando o Presidente da República tem mais poder. O Bolsonaro sabe muito bem disso, né, ele lançou, ele jogou toda essa quantidade de projetos porque sabe que não vai conseguir aprovar a maioria deles. Marcos das startups, eu sou muito otimista em relação à aprovação, porque tenho trabalhado pessoalmente já com senadores para conseguir pautar e para conseguir aprovar. O deputado Vinícius Porte, sei também, que fez um trabalho magistral ali no seu relatório e que também já está atuando com senadores para que seja aprovado. Consegui aprovar projeto de lei complementar que liberou mais de 70 bilhões de reais de fundos públicos que estavam parados, incluindo dinheiro parado de fundo partidário, 170 bilhões de reais. Esse é um alívio maior do que qualquer medida aprovada pelo governo, até do que a reforma previdenciária. Porque a reforma previdenciária gera ali sua economia de 600, 700 bilhões em 10 anos. Esse alívio de 170 não é um corte de despesa que vai gerar efeitos no futuro. É um dinheiro em caixa que vai poder ser utilizado agora, imediatamente, na saúde e na educação principalmente. A gente tem uma demanda represada no SUS de gente que não foi fazer cirurgias eletivas, porque, por causa da pandemia, não poderia fazer cirurgias e não quis se arriscar a fazer essas cirurgias para não correr o risco de ter mais uma doença, de ter que enfrentar mais uma doença. E gente também que não tinha cirurgia marcada, mas que evitou frequentar hospitais e clínicas, principalmente os públicos, para evitar a contaminação. Então a gente tem uma demanda represada na saúde e vai precisar desses recursos urgentemente. Infelizmente, o governo não mexeu uma palha para aprovação em plenário desse relatório de minha autoria em parceria com o deputado Eumar Nascimento e também com o deputado Mauro Benevides. Foi uma construção suprapartidária do PDT ao DEM e que o governo não contribuiu com absolutamente nada. Nós construímos o relatório, nós levamos a plenário, nós conversamos com os líderes partidários para que o projeto fosse aprovado quase que por unanimidade. Praticamente nenhum partido ficou contra. Foi feito um trabalho de conscientização e de demonstração do porquê que cada centavo, de cada fundo, são mais de 20 fundos que a gente conseguiu desvincular, precisava ir para o combate à pandemia e para a educação. Combatendo grupos de interesse, porque quando a gente fala de mais de 20 fundos públicos, a gente está falando, primeiro, de muito dinheiro, 170 bilhões de reais, e também de muita gente que teria acesso a esse dinheiro e não tem mais, porque ele foi direcionado agora 100% para a saúde, para a educação e para conter o avanço da dívida, que felizmente, graças a medidas como essa, não vai ultrapassar o 100% do PIB ali no cálculo do ano passado, segundo as nossas estimativas. Ainda não saiu oficialmente o PIB, mas a estimativa é que a dívida não chegue a 100%. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, você tem boas propostas elencadas como prioridades do governo, você tem, por exemplo, coisas que eu não tenho nenhuma relação de autoria ou de relatoria como o marco da... como a independência do Banco Central, que é uma pauta que a gente já poderia ter aprovado se o governo tivesse mais se esforçado mais sobre isso, como o marco também do mercado de câmbio, né, para que as pessoas possam, com mais facilidade e mais segurança jurídica, ter conta corrente em dólar, né, conta corrente dolarizada aqui no Brasil, aberta aqui no Brasil. Enfim, você tem bons projetos, porém, a grande maioria deles só não foram aprovados ainda porque faltou empenho do governo que coloca essa carta de intenções, joga para o Congresso Nacional e finge que não existe Casa Civil. E finge que o governo não tem liderança na Câmara, não tem liderança no Senado, não tem liderança da maioria, não tem liderança do Congresso Nacional, todas com estrutura para fazer articulação política, que é papel do Poder Executivo. O governo conduz também as pautas do Legislativo. O Legislativo é independente, tem pautas próprias, mas o projeto de país é conduzido pelo Poder Executivo. É para isso que existe Secretaria-Geral de Governo, é para isso que existe Casa Civil, é para isso que existem as lideranças, né, e estude o regimento interno da Câmara, você que se interessa mais em se aprofundar nesses assuntos, para conhecer quanto poder tem o governo aqui dentro, nessas lideranças da Câmara do Senado e do Congresso Nacional, que são três estruturas diferentes, sem contar a estrutura da maioria, que é outro bloco parlamentar que geralmente integra o governo. São bons projetos, conseguimos já aprovar com relatoria ou com autoria dois deles, e um deles é um que eu tenho trabalhado muito intensamente nos últimos dois anos, que infelizmente a gente não conseguiu pautar e aprovar, que é o marco legal do licenciamento ambiental, que é a padronização da segurança jurídica e objetividade, para que projetos de infraestrutura, do agronegócio, de conectividade, de fibra ótica, enfim, diversos projetos pelo país, com potencial, inclusive, de gerar mais de 2 milhões e 600 mil empregos. Tem gente que usa a cota parlamentar, né, tem deputado bolsonarista que adora dizer, né, que eu sou vagabundo, que eu não trabalho, que usa a cota parlamentar para alugar carro, para pegar segurança, ficar andando todo pomposão ali de segurança, nem precisa, nem recebe ameaça, nem nada, mas quer mostrar que anda com uns caras gigantescos armados, para falar que é deputado, que é autoridade, né, que fica passando aí em churrascaria, né, na cota parlamentar. O que eu fiz com a minha cota parlamentar? Encomendei um estudo, né, de economistas da USP, da FIP, da Fundação Instituto de Pesquisa, para saber qual é o impacto de geração de emprego e renda no meu relatório do projeto de lei geral do licenciamento ambiental, né, que é exatamente para esse tipo de estudo e trabalho técnico que a cota parlamentar deveria ser utilizada, mas, né, cada um sabe em quem vota, né, os eleitores agora estão vendo exatamente quem é quem aqui dentro da Câmara dos Deputados, e esse projeto tem o potencial de gerar 2 bilhões e 600 milhões de, opa, 2 bilhões, 2 milhões e 600 mil, 2 bilhões de empregos, aí, eita, aí é emprego para a China toda. 2 milhões e 600 mil empregos, né, sem falar aí em praticamente mais de 100 bilhões de investimentos nos próximos 10 anos, e também uma redução drástica no custo Brasil, porque boa parte do custo que você tem hoje no comércio, nos serviços, na indústria principalmente, o que tira a competitividade da nossa indústria, para além da questão tributária, que é a principal, é o custo de infraestrutura, de logística, de transporte, é muito caro fazer rodovia, ferrovia, metrô, tem muito problema que é gerado por insegurança jurídica, por falta de padronização das nossas normas ambientais, e, enquanto isso, tanto o meio ambiente, como a geração de emprego e renda, fica prejudicada. A gente não tem condicionantes ambientais, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem vários vídeos meus, eu pôr todas as audiências públicas que eu fiz, mais de 20 para tratar desse assunto, mas, enfim, voltar às condicionantes ambientais para proteger o meio ambiente, e não para atender a grupos de interesses exclusos, políticos, partidários, eleitorais. Então, você tem bons projetos, três deles, né, eu tenho responsabilidade sobre eles, e eu não vejo esse respaldo do governo. E os deputados do governo, veja, dos projetos que eu listei, quais são os deputados bolsonaristas que têm encabeçado essas discussões aqui dentro da Câmara dos Deputados? Quantos discursos sobre essa questão de marco legal, por que é bom, por que é ruim, como desmontar os argumentos da oposição, como fazer essa pauta avançar? Vocês viram líderes do governo fazendo aqui dentro do Congresso Nacional? Não acredita em mim, acredita na TV Câmara, acredita nas notas taquigráficas, acredita nos relatórios nunca entregados ou nunca sequer pedidos, porque aqui, o quanto você quer trabalhar, você trabalha na Câmara. Agora, o quanto você não quer trabalhar, você também não trabalha. Se você pede muito relatório, você vai ter muito relatório para fazer. Pode ser mais ou menos importante, isso vai depender de articulação política. Agora, volume de trabalho, isso tem de sobra, e basta ver o seu deputado, se ele está entregando relatoria ou não. Se não está, ele não está fazendo o trabalho de deputado, que é o principal legislar. E o sujeito que não faz, nem legislar, e nem fiscalizar, ele não é um deputado federal, ele é só um despachante de luxo, que fica fazendo live em rede social, fingindo que está trabalhando, fingindo que esse é o trabalho dele, prestando contas de um trabalho inexistente, quando na prática, o que ele faz de trabalho, é entregar live de 15 minutos toda semana. Então, apesar de vários projetos desses, eu conduzi pessoalmente, a aprovação em plenária da Câmara dos Deputados, e eu contribuí, mesmo não sendo relator, mesmo não sendo autor, e mesmo sendo oposição ao governo, apesar de tudo isso, a principal crítica é a seguinte, um governo com 35 prioridades, não tem prioridade nenhuma. E você, é muito simples entregar uma carta para o Papai Noel, com intenções, assim, do que o governo quer para o Natal, e não trabalhar para que essas coisas aconteçam. Essa, esse é o resultado, essa é a crítica, em relação a essa carta de intenções do Bolsonaro, para aqui para o Congresso Nacional. Como eu disse, a gente já tem um paralelo com a realidade, o governo Temer, entregou três prioridades, porque eram prioridades de fato, né, e conseguiu duas, só não conseguiu a terceira, porque foi denunciar duas vezes, mas ia entregar a terceira também, e o governo Bolsonaro, enquanto isso, está aqui 35, vamos ver dessas 35, e dessas 35, pode tirar da conta os três projetos que eu sou relator, que eu sou coautor, porque eu que estou trabalhando sem ajuda nenhuma de governo, né, tirando, tirando, fazendo justiça aqui, tirando do licenciamento ambiental, ajuda de dois ministros, ministro Tarciso, ministra Tereza, e da equipe técnica desses dois ministérios, o governo da parte de articulação política, não tem absolutamente nada, é uma nulidade. Isso sem falar, sem nem entrar no assunto, prisão em segunda instância. Por que será que o governo não pediu? Será que é porque o presidente da Câmara é condenado em segunda instância? Ou o fim do foro privilegiado? Por que será que o governo não pediu? Será que é porque o mandato do presidente da Câmara está nas mãos do TJ do Alagoas? Então, é óbvio que a pauta de combate à corrupção foi absolutamente abandonada pelo governo Bolsonaro, que sancionou juiz de garantias, e que sancionou abuso de autoridade, e que mandou o PGR acabar com a força-tarefa da Operação Lava Jato. Então, nesse sentido, você já vê, que nem para fingir, nem para lançar como carta de intenção, para não desagradar os seus deputados aqui no governo, aqui na Câmara, eles sequer mandaram nem para fazer um faz de conta, nem se disfarça mais. E o governo Bolsonaro é um governo hoje não voltado para a reforma, não voltado para a privatização, mas voltado para si mesmo. É o patrimonialismo mais antigo, nojento e histórico que a gente tem aqui no Brasil. A confusão entre o que é público com o que é privado. O presidente da república, o político, achando que é dono do seu mandato, achando que é dono da coisa pública, quando ele deveria, como o próprio nome já diz, um agente político, um servidor público, deveria servir aos interesses públicos, e não aos interesses pessoais, muito menos aos interesses criminais. e não aos interesses